Durante os trabalhos no SketchUp, é normal ser necessário selecionar objetos ou partes deles, para editá-los de forma independente. Nesta aula, veremos as formas de seleção existentes no SketchUp e como excluir partes do projeto. Para os modos de seleção, encontramos duas formas diferentes no SketchUp, a forma direta e por janela. A forma direta é muito simples de ser feita, bastando simplesmente ativar a ferramenta de seleção e em seguida clicar sobre o objeto, no caso aqui uma superfície ou uma linha. A mesma coisa acontece clicando aqui em uma das faces desse box ou somente na aresta dele. Já na forma por janela, podemos abrir uma janela de seleção que englobe todo o objeto ou parte dele. E essas janelas podem ser feitas de duas formas, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Ao selecionar da direita para a esquerda, podemos observar ali que a janela de seleção é exibida de forma tracejada. Isso vai indicar o que? Que todos os objetos que foram atingidos por esta caixa de seleção vão ser selecionados e não necessariamente só o que está englobado, que foi envolto nessa janela de seleção. Já para fazer da esquerda para a direita, a janela de seleção apresenta uma linha contínua e para selecionar o objeto devemos envolvê-lo inteiro. Veja que agora todo o box é selecionado e a linha que antes estava selecionada não está mais selecionada. Por quê? Porque ela não foi envolta na janela de seleção que foi criada. A exclusão de elementos da cena também é algo muito simples de ser feito. Basta simplesmente selecionar o elemento de forma direta ou através de uma janela de seleção e em seguida clicar em Delete. Veja que aqui no caso das superfícies, se eu seleciono somente a superfície e excluo, as linhas que formavam a superfície são mantidas, somente a superfície é excluída. A mesma coisa acontece nesse box aqui, que eu exclui somente uma face dele. Agora no box, se eu excluir essa linha aqui, automaticamente duas faces que compõem essa geometria são excluídas. Utilize a forma de seleção adequada para o tipo de edição que você fará no seu projeto, assim ganhará tempo no desenvolvimento do mesmo. Tome cuidado também no momento de selecionar objetos através de modo de janela, para que não haja seleção de elementos indesejados. . Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto